Hoje aqui eu vou falar sobre a alergia de pele e a dor emocional do paciente. Até para desmistificar que a alergia de pele não tem nenhuma consequência ou uma causa, melhor, uma origem de ordem emocional, muito pelo contrário. Você vai poder ver aqui hoje como que a sua pele, a pele do seu paciente, reflete muito do emocional e um aspecto emocional muito específico que o seu paciente acaba expressando. Você já deve ter ouvido falar que um jargão que já é popular, um dizer que já é popular, que fala assim, o corpo fala, de fato o corpo fala. E a pele é um reflexo do próprio corpo, é um reflexo da própria emoção, é como se fosse um espelho, ela espelha a emoção, algumas emoções. E nós vamos falar sobre isso de uma forma muito clara, muito contundente. Quase todas as pessoas que eu atendo, que eu já atendi, têm uma queixa com relação à pele. Será por quê? O que a pele traz como mensagem? O que a pele traz como informação? O que a pele traz como resposta? O que a pele está querendo mostrar? O que a pele do seu paciente está querendo mostrar com relação a ele mesmo, ao próprio paciente? E o que você, terapeuta, ou você que quer ser terapeuta, tem que ver na pele do seu paciente? Porque todas essas informações são básicas, são fundamentais para aquilo que você vai realizar, produzir como um atendimento. Até para que você tenha um efeito, como eu disse, numa primeira sessão, num primeiro atendimento. Achar que a pele é só uma irritação, achar que a pele traz só uma irritação, uma vermelhidão, tem muita coisa por trás disso. Muita coisa por trás disso. E a pele, ela traz muitas, vamos dizer, muitas patologias. Ela pode trazer coisas muito simples, como uma alergia mais simples, até alergias mais graves, mais severas, crônicas. E olha só, a pele, ela é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, e é um órgão receptor de muitas informações, de várias informações. O seu paciente capta as informações através dos cinco sentidos, não é? Da visão, do paladar, do olfato, da audição e do tato, da pele. E a pele é o maior órgão do corpo humano, e ela absorve muita energia, ela absorve muita informação, ela traz informações de outras pessoas. Quando você convive com alguém, olha só, você está convivendo com alguém, você está tendo contato com essas pessoas. Quando você vai em lugares, você está tendo contato com os lugares. O seu paciente, ele tem contato com pessoas, relacionamentos, ele interage. O seu paciente também tem contato com ambientes. E o que a pele faz? Absorve os contatos que você tem, que o seu paciente tem. Você que é terapeuta, por exemplo, quando você está atendendo o seu paciente, você está absorvendo a energia dele, ele está absorvendo a sua energia, em grande parte, pela pele, pela função que ela é, tem que ela exerce. Então, ela tem que ser vista e olhada, não só como um órgão receptor dessas conexões, dessas ligações, principalmente nas terapias energéticas, mas também quando ela quer informar e chamar a atenção para alguma coisa. Por exemplo, crianças que têm alergias de pele recorrentes. O que se pensa logo? Ah, foi alguma coisa que comeu, foi alguma coisa que ingeriu. Normalmente, se refere a isso como sendo uma alergia alimentar, sendo que a criança, sem saber, obviamente, expressar, a pele dela pode estar manifestando, pressando que ela está vivendo um conflito emocional de contato. Porque pele tem a ver com contato ou com falta de contato. Exemplos. De uma forma até recorrente, quando você vive uma separação, quando o seu paciente vive uma separação. E uma separação que pode ser a separação de alguém, vamos supor, uma separação conjugal. Ou uma separação de um amigo, de um lugar porque mudou para um outro lugar. Uma separação porque mudou de escola, por exemplo. Uma separação porque mudou de emprego. Uma separação porque está vivendo um luto. Olha só tantas as possibilidades, tantos os casos. Essa separação gera no seu paciente um conflito de contato. E conflito de contato expressa na pele. Então, através de alergias. Sejam elas mais simples, sejam elas medianas, ou sejam elas graves. Sejam elas crônicas. Sejam elas severas. Então, a pele expressa isso de uma forma muito clara, muito contundente, muito visível, muito visível, muito forte, muito intenso. Isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Meu, primeiro meu, pessoal. A partir dos meus, assim, 12, 13 anos de idade, eu comecei a desenvolver muitas acnes, muitas manchas, muitas alergias, irritações na pele das costas. E demorei muito tempo para cuidar, para tratar, para resolver. Por quê? Porque nos meus 11 anos de idade, eu vivi uma separação severa e drástica. Os meus pais se separaram de uma forma muito agressiva. E eu, e a minha pele, refletiu isso. Por quê? Porque eu fiz parte do conflito de contato, ou pela perda de contato, que eu tive com a separação dos meus pais. Eu vivi. Mas só que naquela época, obviamente, eu não tinha nem noção. Eu sei disso hoje. Mas quando eu vivi aquilo naquela época, eu não tinha noção de que o problema de pele que eu tive nas costas tinha a ver com a separação dos meus pais. Não passa pela cabeça de ninguém. A pele expressando. Então, eu vivi com aquela irritação na pele das costas. Porque eu vivi um processo de separação conflituoso, agressivo. E aquela agressividade se expressou em mim. Meu corpo manifestou, chamou a minha atenção. E detalhe, por que nas costas? Olha só. Porque era insuportável de carregar. Para mim, era insuportável. Então, se era insuportável para eu carregar, ela refletiu ainda naquilo que simbolicamente faz com que você carregue alguma coisa, ampare alguma coisa nas costas. Então, aquilo me trouxe um sofrimento muito grande. Então, você tem que ler isso no seu paciente. Quando você sabe que o seu paciente tem problemas de pele, alergias, por exemplo, ou questões inflamatórias na pele, você sabe que ele viveu conflitos de contato, conflitos de separação, perdas, rompimentos, rupturas. Isso foi muito claro. Isso aparece muito em crianças que vivem, por exemplo, as separações dos pais. Se você for atender crianças como pacientes. E aquilo, olha só, é recorrente. Porque se usa um paliativo, mas aquilo volta. A alergia volta. Ela reacende. É como se fosse um carvão que está lá no fundinho dele, e uma brasa, que no primeiro problema que se tem, você assopra e ele pega fogo de novo. Isso é muito recorrente. Uma das alunas que eu tenho, que é a Tátia, por exemplo, quando eu atendi, fiz um atendimento com ela numa aula ao vivo, no dia 2 de junho de 2021, ela tinha uma queixa grave, que era uma enxaqueca. Uma enxaqueca crônica. A segunda dor dela era alergia de pele. Ela tinha acne nos braços, que a incomodava muito. E fez vários tratamentos. Quando eu fiz o atendimento dela, qual foi o aspecto da vida dela que estava em conflito, que eu identifiquei numa mandala de identificação? Era a família. E a outra mandala me mostrou uma data, que foi quando ela tinha 8 anos de idade. O que aconteceu? Eu perguntei, Tátia, o que aconteceu com 8 anos de idade? Envolve a sua família, que foi dramático, impactante, chocante. Ela falou, a separação dos meus pais. Então, ela teve a enxaqueca, porque foi algo que ela não soube processar, não teve dificuldade de processar a separação dos pais. Para toda criança é, e ao mesmo tempo, um conflito de contato, um conflito de separação, que se materializou nos braços dela. Quando eu fiz a ressignificação da enxaqueca da Tati, por tabela, ela melhorou de pele. A pele, porque eu ressignifiquei a causa da enxaqueca, que era a causa do problema de pele. Então, muitas vezes, o conflito, os problemas de pele, eles são secundários. As pessoas têm sempre uma dor maior para ser vista, para ser olhada. E aquilo foi, foi assim, muito impactante naquele momento. Então, isso pode, isso tem que ser olhado por você no seu paciente, de uma maneira que se tenha esse cuidado de verificar, porque é o corpo expressando, é manifestando essas questões que podem ser, digamos, que devem ser olhadas de uma forma bem clara, bem intensa, tá? Para que isso não se repita mais, de uma maneira que se trate efetivamente. Porque, normalmente, quando um paciente chega para um terapeuta com queixas de pele, são raros os que chegam falando que tem problemas de pele. Alguns vêm dizendo que é problema de pele. Mas, normalmente, o problema de pele, ele é tido como secundário, porque, normalmente, existem dores maiores, mas o problema de pele é decorrente daquele maior. Ele é como se fosse acessório. E aí, isso tem que ser visto por você quando estiver lidando com isso, com o seu paciente. Metástase de câncer na pele. Uma pergunta aqui. Olha, metástase de câncer na pele. A pele é esse órgão de defesa, de contato. Ele está envolvendo... Ele é um órgão absorvente de energias. Então, o câncer na pele é uma doença crônica. É uma doença de uma gravidade extrema. Usando uma mandala de identificação, por exemplo, eu consigo verificar, através da mandala, uma origem energética e emocional do nascimento desse problema, desse câncer de pele. Para que se mostre, para o senhor, onde emocionalmente ele nasceu. Porque a emoção vivida com a separação, a emoção vivida com a perda, a emoção vivida com o rompimento, ela vai expressar na pele. E quando você identifica isso, e o método que eu ensino, é um método que busca identificar a origem. Então, é um tratamento... Isso é muito importante que eu vou falar. O método que eu ensino é um tratamento de dentro para fora. É da semente para a casca. Ele vai lá dentro e se reflete aqui fora. Ele vai no seu âmago, na sua essência, no espírito do seu paciente. Vai lá e busca aquela... E traz a tona, a dor, a origem, para poder ressignificar e se reflete nas consequências. Pelas diversas possibilidades que se tem de se tratar isso. De olhar isso de uma forma muito clara, muito certeira. E o método é exatamente nessa profundidade. Por que o método faz isso? Porque eu me preocupo muito com terapias em que você trata só a casca, não trata a essência. Você trata só os sintomas, não trata a origem da dor. Trata só os efeitos, não trata a origem, a causa. E isso deve ser olhado de uma forma profunda, de uma maneira mais clara de lidar com esse conhecimento. Como faço aqui para saber desse método? Esse método eu chamo de sete sentidos. E tem um sentido ser sete sentidos. Ele parte do pressuposto de que tudo é energia. De que você é o que pensa, você é o que sente. E que seu pensamento e o seu sentimento, o seu pensamento, ele é uma energia. E o seu pensamento é formado por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, por aquilo que você ouve, por aquilo que você absorve pela pele, por exemplo. Então, uma cena que você viveu no passado, na sua infância, que você nem se lembra, que foi traumática, dramática, impactante, que gerou em você, por exemplo, um problema de pele hoje. Ou uma enxaqueca hoje. Ou um problema de garganta hoje. Ou uma gastrite hoje. Uma dor nas costas hoje. Enfim, que dor for. Ou uma ansiedade hoje. Ou uma depressão hoje. Ou uma insônia hoje. Mas nasceu lá na sua infância. Vamos supor que isso aconteceu. Estou te explicando o método. Então, aquilo, você pensou, você vivenciou aquilo, entrou para dentro de você e ficou registrado nas suas células energéticas e biológicas, físicas. Como se fosse uma fita, um pendrive, que gravou aquela mensagem. É por isso que as dores são recorrentes e cíclicas. Elas sempre vão em volta. Então, o seu pensamento gerou um sentimento. Você teve aquele sentimento. O seu sentimento gerou uma emoção. A sua emoção gerou uma ação ou reação dentro de você. E a ação e reação virou um resultado. E o resultado pode ser a dor de cabeça, o problema de pele, o problema na garganta. Ou pode ser uma experiência positiva também, porque é o mesmo caminho para você absorver coisas boas. Então, o que o método faz? O método, ele busca identificar a origem da dor, datar o acontecimento, rever aquela cena que você gravou e ressignificar, fazendo com que aquele registro é como se fosse uma reedição. Lembra que eu falei que é um filminho que fica gravado na célula? Então, aquele filminho é reeditado de forma que ele não gera mais a dor que você sente. O método que você consegue identificar até a data, eu consigo identificar a data com precisão. E a precisão, ela vai em cima da data, vai em cima do acontecimento. Para isso, é um método de leitura energética. Você aprende a ler a energia através de mandalas terapêuticas, que proporcionam essa capacidade. Por isso que eu falo em um atendimento, quando eu digo que ensino terapeutas e profissionais da saúde a eliminarem a queixa do paciente em um atendimento, mesmo que esteja começando do zero. por quê? Porque eu ensino o caminho para chegar na fonte da dor. E quando chega na fonte da dor, você pode redirecionar aquele rio de lamentações, de queixas, e tudo faz sentido, e a transformação é absolutamente profunda. Esse exemplo que eu dei antes da tarde, eu atendi no dia 2 de junho de 2021, a minha aluna, da minha turma, número 1, e até hoje, ela nunca mais esteve enxaqueca. Você pode procurar aqui nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, lives que eu fiz com a Tati, que ela vai dizer isso claramente. Para atender uma pessoa, fica muito mais fácil mesmo. Fica, fica muito mais fácil porque você tem um passo a passo, você tem um caminho com início, meio e fim, você tem um direcionamento, faz isso com segurança, com precisão, com equilíbrio, e é impactante também um atendimento. Ele também é impressionante. terapeutas que eu formo, meus alunos falam, ouvem muitas perguntas assim, mas como é que você sabe disso da minha vida se eu nunca falei? Por quê? Porque o método é um método de identificação, de energéticas, de leituras energéticas. Consigo me autoatender também? Claro, eu digo para os meus alunos que o terapeuta começa o atendimento por ele mesmo. Por isso que eu digo, ser terapeuta de si mesmo, cuidar de si mesmo, tratar as suas dores. eliminar as suas dores, ressignificar as suas dores. E começa por você, sendo que no curso eu faço o atendimento dos meus alunos. Até para que eles aprendam como fazer. E porque eles, vivenciando como eu faço com eles, fica mais fácil deles aprenderem a fazer com os pacientes deles, com as famílias deles. Eu tenho alunos que fizeram o curso só para atender a família e depois se tornaram terapeutas. Meu Deus, eu tenho alunos que começaram fazendo só por eles mesmos. Hoje aí começaram a atender a família e depois começaram a atender outras pessoas. Porque você aprende e as respostas são muito claras, são muito certeiras, são muito precisas, são muito seguras. E isso é importante. Isso é transformador. Você faz consultas então com os alunos? Faço. Eu atendo os meus alunos, faço um programa de acompanhamento, o curso que eu ministro. Faz parte desse programa de acompanhamento, o atendimento que eu faço de saúde com eles. E esse atendimento, ele é um bônus do curso, para que ele possa vivenciar esse processo. Além desse programa, esse atendimento de saúde, com os meus alunos, eu dou uma mentoria, que é exatamente para esclarecer a prática, tirar as dúvidas com relação à aplicação do método. desculpa?